Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, domingão, eu e a Aline, hoje a gente estava mexendo nas nossas sementes. Temos muitas, temos potinho, tem bastante semente. E a gente resolveu plantar algumas sementes hoje, certo? Entre isso, a gente fez bastante muda de cidreira, fizemos muda de vique, fizemos mudas da árvore da felicidade, né? De hortelã, a gente fez bastante muda, crisântemos e a gente plantou aqui algumas outras coisas também. Eu vou deixar a Aline falar o que a gente plantou aqui nessa sementeira. Bom pessoal, a gente resolveu fazer uma hortinha, um canto que ficava um galinheiro ali. Só que a gente vai ajeitar o lugar lá depois, né Mari? Isso, quando essas modinhas aqui estiverem desenvolvidas. E aí a gente plantou alface, cebolinha, que é para a gente comer, né? Isso. E entre elas, flores também, plantinhas com flores. E aqui tem o... como é isso aqui? Margarida branca. Margarida branca, aí tem o alecrim. Alecrim, pimenta biquinho, beterraba e abo. Aí as plantas de flores que a gente vai estar utilizando para vender foi a cravina, tagete, beijinho, boca de leão, amor perfeito e margarida branca. O alecrim também é para vender. A pimenta biquinho também a gente vai tirar somente duas mudas para a gente e o restante é para vender. A gente não precisa de muito pediquiaba, a gente não precisa de muito alface, de muita beterraba de uma vez. Então a gente vai plantando aos poucos. Conforme a gente for consumindo, a gente vai ter um... vamos organizar aqui uma programação de plantio semanal dessas coisas. De alface, beterraba, né? Da cebolinha e começar a plantar o coentro, a salsinha, outras coisas que eu gosto também. Ver outras coisas que os meninos gostam. Eu tenho pepino ali ainda para plantar, machixe, pepino japonês, machixe, giló, mas essas coisas eu vou plantar em garrafa pet. E aí depois quando tiver maiorzinho é que eu vou colocar no chão, certo, Aline? Agora a gente vai molhar, né? Porque eu já fiz o plantio e vamos ficar molhando três vezes por dia, né? Isso, três vezes ao dia a gente vai estar molhando. A gente colocou uma terra bem adubada, certo? A gente não teve condição de comprar uma vermiculita. Eu ia comprar uma vermiculita com o substrato Carolina. Era a minha vontade, mas o dinheiro não deu. Deixa eu abrir um pouquinho aqui a... Aí, pronto. Para ficar melhor a molhação. Sim, ali também eu plantei... Deixa eu mostrar para vocês ali. Plantei camomila, certo? Isso aqui é uma da camomila aqui, ó. Tá aqui, ó. Plantei camomila. Tá aqui a alface, a margarida branca, pimenta biquinho, o sol tá atrapalhando um pouco, o alecrim, certo? Então, beterraba, quiabo, algumas coisas que a gente plantou, certo? A camomila eu quero para fazer chá em casa. Eu já tenho muita planta medicinal, muita mesmo. E também eu estou fazendo um kit para vender. São 11 plantas. 11 plantas medicinais. Eu quero aumentar a quantidade de plantas medicinais nesse kit para mim estar comercializando. Então, é isso aí, pessoal. Da minha parte eu vou encerrando por aqui, ver se ali não tem mais alguma coisa para acrescentar. É, quando eles estiverem crescidos já, no ponto da gente mudar para o local que vai ser a hortinha, né? Aí a gente faz outro vídeo mostrando, né, Mário? Pronto, vamos fazer o seguinte. Hoje é dia 3 de abril. Domingo, 3 de abril. Assim que estiver nascido, né? Aí a gente volta com um vídeo novo. Já mostrando como é que está. E depois, quando estiver no ponto de mudar, a gente faz outro vídeo mostrando. E mostrando o lugar também onde vai ser plantado. Vai ser no chão, né? Isso. O localzinho que a gente escolheu no chão. Ou fazer no chão, ou então qualquer coisa, eu faço um canteiro suspenso para eles também. Deixar bem úmido, né? Porque aqui hoje o sol está castigando. Deu uma chuvinha, mas... O sol voltou novamente. Eu tenho 3 bandejas dessas. Dá mais de 180 furos. Se eu não me engano, são 186 quadradinhos desse em cada. Uma está com rosa do deserto. Essa daqui a gente vai plantar isso. E a outra eu vou plantar agora a rosa do deserto nela também. Ficar com duas com rosa do deserto. Algumas outras coisas de verduras e legumes, eu vou plantar nos copos descartáveis e garrafa pet. Quando estiver no ponto, vai para o chão. Agora aqui, no comecinho, né? Estou aprendendo agora. Como tu disse, tem que estar sempre molhando, né? Manta esse aqui molhadinho, né? Manta três vezes ao dia, certo? Com o borrifador. Porque se a gente for colocar com outra coisa, pode cavar e arrancar a semente. É que a semente não pode cobrir, não pode deixar ela tão funda. Senão não chega a germinar, né? Até sementes dessas aqui, que é a cravina, né? Que ela é micro. Quase que a gente nem vê. Pois é. Aí tem que estar molhando com um borrifador desse. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Espero que vocês tenham gostado, certo? Fiquem todos com Deus. E forte abraço a todos. Tá bom? Tá bom.